Feliz ano novo, que 2015 seja um ano tremendo para você, que o melhor de Deus possa estar atingindo a tua vida, que o poder sobrenatural de Deus alcance a tua família, que hajam milagres, possibilidades, oportunidades, que você seja cheio do Espírito Santo e que manifeste na tua casa muita paz, muita alegria e muito amor. Para nós, como novidade de vida, nós declaramos, este é um ano da transformação sobrenatural. Eu tenho convicção e certeza que a transformação sobrenatural de Deus vai atingir a minha vida, a tua vida e nós juntos vamos chegar a lugares melhores para a glória do Senhor. Hoje, quero falar um pouquinho com você sobre um tema que está ligado à transformação, um tema que está ligado a essa transformação sobrenatural de Deus na nossa vida, que é o tema Coração Quebrantado. Começo com esse texto, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha o que diz Isaías 57, 15, porque assim diz o alto, o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Entendo algo. Quando nós pensamos no poder sobrenatural, quando nós pensamos no reino de Deus na nossa vida, quando nós pensamos numa revolução sobrenatural, quando nós pensamos em ter um ano novo, existe algo que eu e você podemos fazer para corresponder com Deus e experimentar isso. Veja, existe um segredo no reino que muitas pessoas não gostam, mas é precioso. Você sabia que no reino de Deus, morte é algo importantíssimo? Como assim? Aonde vamos chegar com isso? É necessário morrer para que Cristo viva através de nós? E aqui te dou algumas informações interessantes para você ver como é importante. Batismo, que é uma ordenança do Senhor que as igrejas celebram, fala de morte. Santa Ceia, que é uma outra ordenança do Senhor que fala de morte. Quando eu falo de coração quebrantado e leio esses textos, que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, que Ele habita num alto lugar de eternidade e eternidade, mas Ele também habita com aquele que tem o seu coração quebrantado, eu não estou falando de alguém que tem um coração quebrado. Eu estou falando de alguém que tem um coração maleável, um coração aberto. O que é esse quebrantamento? Quebrantamento é quando alguém é aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer com a sua vida. É uma pessoa que está aberta à transformação do coração. É uma pessoa que está aberta a amadurecer em caráter diante de Deus. É uma pessoa que está aberta a conhecer os propósitos de Deus. É uma pessoa que deseja quebrantamento. Pode ter certeza, se há quebrantamento no teu coração, você é uma pessoa que tem fome e sede da presença e do poder de Deus. Eu preciso repetir isso aqui para isso entrar no teu espírito. A finalidade do quebrantamento do coração, ou seja, da morte do eu, é transformação do coração, maturidade de caráter, propósito, conhecer o propósito de Deus. E um dos sinais mais claros do quebrantamento, fome e sede da presença de Deus. Deus nos ensina algo tremendo. O quebrantamento, o quebrantamento, ele é o ponto certo de onde nos rendemos a Deus. Quando eu falo de ter um coração quebrantado, eu estou falando com você do lugar certo, do ponto certo, onde nos rendemos a Deus. Infelizmente, tem muita gente tirando o braço de ferro com Deus. Lutando com Deus. Tomam aquela história linda de Jacó que lutou com Deus e as pessoas ficam lutando com Deus. Ouça, querido, a Bíblia diz que é melhor se sujeitar a Deus. É melhor se dobrar diante dele. E quebrantamento é algo que alguém precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe para experimentar. Veja, quebrantamento de coração significa morrer, dar-se, entregar, negar a si mesmo, dar o controle total. O Senhor está te chamando, Ele está me chamando a um novo nível de quebrantamento. Quando você não se rende, algumas coisas terríveis acontecem. É muito difícil ter fé. Mas, no casamento, o relacionamento fica péssimo. Mas, nos conformamos com os limites desse mundo. Mas, não cumprimos o nosso propósito. Deus quer te levar a um novo nível. E esse novo nível para 2015. De novo, eu afirmo, 2015 era um ano surpreendente. Ainda que seja muito difícil a economia do país, as guerras que possamos travar. Eu quero afirmar, 2015 será um ano de muita luz na tua vida. Começa com o quebrantamento do teu coração. Se renda, Deus. Encontre o ponto que você precisa se entregar a Ele. Talvez você se rendeu num aspecto e no outro não. Procure esse quebrantamento, um coração maleável. Um coração que diz, sim, Senhor. Um coração que diz, faz tua vontade em mim. Um coração que diz, eu te quero, Deus. Deus me ensina. Eu preciso de ti. Diz a palavra de Deus em Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós. Tanto o querer, como o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Então, vamos concluir assim. Para tudo que Deus tem para mim e para você. Para tudo que Deus quer fazer nesse ano. Para tudo que Deus quer estabelecer nesse ano. Quebrante o teu coração. Permita que o teu coração se renda a Ele. Se entregue às vontades de Deus. E você vai experimentar um ano muito mais agradável. Jesus é lindo. Te ama. E para que você possa viver o melhor dEle. Quer começar a se render? Entregue a sua vida. Não tenha Jesus só como salvador, aquele que faz milagres. Não tenha Jesus como salvador, aquele que te abençoa. Tenha Jesus também como Senhor. Diga para Ele. Eu preciso de ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. Eu quero mais de ti. Quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor, eu te peço que nesse dia, nesse primeiro dia do ano, o Senhor me perdoe de todos os meus pecados. Que o Senhor venha sobre a minha vida. E seja o meu Senhor. E seja o meu Salvador. Senhor, me perdoa porque muitas vezes sou duro, sou difícil. Como dizem, sou cabeça dura, sou teimoso. Mas eu não quero ser assim. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero aprender a dizer sim, Senhor. Eu quero aprender a recomeçar. Eu quero aprender, Senhor, a seguir a tua vontade. Que nesse dia, primeiro dia do ano, eu possa, Senhor, levantar um trono de adoração a ti. E possa experimentar os teus milagres. Obrigado pela tua vida. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua vontade. E eu abençoo esse tempo da minha vida e da minha família. Em nome de Jesus. Que você tenha um ano maravilhoso. Melhor de Deus.